Então, Natan, o que você vai tocar pra gente agora? Dança dos Noivos. Dança dos Noivos? Então vai lá. Dança dos Noivos. Dança dos Noivos. Dança dos Noivos. Dança dos Noivos. Ema Lustig. Essa é a especial do Ema Lustig. O programa Ema Lustig, que tá no ar seis anos já, ele começa e termina com essa Dança dos Noivos. Na verdade, hoje em dia ele termina com a Dança dos Noivos lá do sul. E aí E aí E aí E aí E aí E aí